Hoje é dia 26 de maio de 2024, são 21h33, estamos ao vivo de forma exclusiva para membros Padawans e Jedis do Clube de Canais do YouTube e vamos começar a estudar o livro de Alexander Helder Como Aprenda a Operar Vendido Introdução Há um tempo para crescer e um tempo para decair Há um tempo para plantar e um tempo para colher Aquele lindo cachorrinho correndo para lá e para cá no seu escritório algum dia vai se tornar um cachorro velho e decrépito você terá que levar ao veterinário para livrá-lo do seu sofrimento As analogias estão aí Aquela ação comprada com grande esperança e que você viu crescer agora entrou em decadência e está diminuindo seu capital ao invés de aumentá-lo É hora de procurar uma saída Este é um livro sobre vendas Comprar é divertido Cresce a partir da esperança Grandes expectativas, pulmões cheios de ar Vender é difícil Um negócio difícil e muitas vezes triste Como levar aquele pobre cachorro velho ao veterinário para a misericordiosa injeção Mas você precisa vender E é disso que este livro trata E é assim que conversamos sobre vender Aquela realidade dura e fria no fim de quase todos os traders Não vamos mais parar Vamos conversar sobre operar vendido Amadores não sabem como operar vendido, gente E tem medo disso Mas os profissionais amam operar vendido E ter lucros nas quedas As ações caem muito mais rapidamente do que sobem E um operador que sabe operar vendido dobra suas oportunidades Mas antes de operar vendido Você tem que aprender a vender E vender bem Então vamos aprender a vender Vamos lá, galera Aprender a vender, né? A gente já sabe Eu já ensinei a vocês em partes, né? Que a urgência é do vendedor Por isso que as ações caem mais rapidamente que sobem Entendido isso, povo amado? Então por que vender? Compramos quando estamos otimistas Ou com medo de perder uma boa coisa Possivelmente Você leu uma história sobre um novo produto Ou ouviu rumores sobre uma fusão Talvez Você tenha feito uma busca técnica Ou encontrado um padrão gráfico promissor na tela Você tinha algum dinheiro na sua conta Ligou para o corretor Ou foi a um home broker E colocou uma ordem de compra Você recebeu uma confirmação Agora você é proprietário da ação É aqui que o estresse começa Se a ação ficar de lado E não vai a lugar algum Você fica inquieto Será que você escolheu a ação errada de novo? Outras ações estão subindo Você deveria vender a sua? Se a sua ação começa a subir Surge uma forma diferente de ansiedade Será que já é hora de realizar lucros? Será que você deve aumentar a posição? Ou é melhor não fazer nada? Não fazer nada é difícil Especialmente para os homens que ouvem desde pequenos Não fique aí parado Faça alguma coisa Quando a ação cai A ansiedade se mistura à dor Vou vender Assim que voltar ao preço de compra Quem já passou por essa experiência Coloca eu no chat Por mais estranho que possa parecer A posição mais confortável psicologicamente Para a maioria dos traders É uma pequena queda da ação Não tão intensa para ser dolorosa E com a ação próxima do seu preço de compra Não há provavelmente muita razão para vender Sem nenhuma atuação necessária Você tem a desculpa perfeita para não fazer nada É ótimo não ter que tomar decisões É assim que um pequeno prejuízo Pode ir gradualmente se tornando maior e pior Se você joga um sapo em uma panela de água quente Ele irá pular Mas se você for aquecendo a água vagarosamente Você vai cozinhá-lo vivo Os traders Sem nenhum plano organizado E claro de venda Podem ser cozidos vivos A pior hora para tomar qualquer decisão Incluindo a de vender É quando você se sente na mira da arma Por isso sugiro a elaboração de um plano Antes de entrar em um trade Aqui veja no capítulo 3 Como documentar seu plano operacional Um bom planejamento deve delinear As razões para entrar em um trade E definir o preço de entrada Um stop protetor E um objetivo de lucro Fizemos isso? Agora há pouco Sim ou não? Definir seus pontos de stop e de realização de lucro Significa tomar a decisão de vender Ótimo Estabelecer essas decisões antes de entrar em um trade Permite que você use o cérebro Em vez de ficar pulando Por causa do calor Como um sapo Aí Quem já se sentiu um sapo então? É Os psicólogos Já provaram que a qualidade Das decisões sobre estresse É pior Do que aquelas tomadas Em estado mental calmo E relaxado Você tem mais probabilidade De tomar melhores decisões Aumentar seus lucros Reduzir suas perdas Se elaborar um plano de venda Antes de comprar uma ação Um plano escrito Acarreta uma façanha incrível Aumenta seus lucros E diminui suas perdas Então por que não fazê-lo? É Duas razões Primeiro A maioria dos traders Nunca teve a oportunidade De aprender o que você acabou de ler Os iniciantes E os amadores Simplesmente Não tem esse conhecimento A outra razão É que as pessoas gostam de sonhar Um plano escrito Vai de encontro Aos sonhos dourados Dos traders É uma sensação muito boa Se encostar na cadeira E se perder Em fantasias de riqueza fácil Se sentar reto E escrever seus objetivos Em um plano de contingência Acabam com a fantasia Todos nós Senhores Gostamos de sonhar acordados Mas já que você Adquiriu este livro Você Vou presumir Que você escolheu O prazer do dinheiro De verdade E não do sonho De riqueza fácil Você provavelmente Quer aprender a vender Para ganhar mais dinheiro Enquanto arrisca menos Neste caso Estamos na mesma página Mas antes Que você escreva Seu plano de vendas Vamos rever Alguns princípios Básicos Da compra Também Temos que discutir Os dois fatores Principais Que separam Os vencedores Dos perdedores Gerenciamento de capital E um diário De três Então a partir Da próxima aula Acredito Que todos Já vão estar Com isso aqui Na mão Um gerenciamento Do capital Um plano De gerenciamento Do seu capital E um diário De três Se você não Documenta As suas operações Você está Desperdiçando Tempo E dinheiro Tá E com esse conhecimento Então Estaremos prontos Para focar Nas vendas E operar Vendido Está aí A nossa Introdução Nós temos O nosso Sumário Está aí A introdução Já fizemos Ela Bonito E pomposo Vamos ver Se a gente Já tem Um assunto Aqui Bem interessante Parte 1 Como comprar Gerenciar risco E manter Registro Olha que interessante Isso aqui Gente Fantástico Massas de traders Se amontoam Nos mercados Atrás de lucros Todo trader sério Sabe que precisa De uma vantagem Um método Para descobrir As oportunidades E colocar as ordens De compra Ou de venda Para ficar à frente Da maioria Dos competidores Uma pequena vantagem Combinada Com muita disciplina É a chave Para obter lucros Sólidos E você já sabe Que sem saber nada É 50-50 E essa pequena vantagem Com disciplina É a chave Para que a gente Obtenha os lucros Sólidos Todo profissional Sabe Qual é a sua vantagem E de onde Provavelmente Virão os lucros Um iniciante Um iniciante Não se preocupa Com esses conceitos Ele pode comprar Hoje Porque Na noite passada Leu sobre um fundo Com o homem Cabeça Ombro invertido Ele pode comprar Amanhã Porque certa notícia Chamou sua atenção Ele não tem um conceito Claro sobre compras Ele não tem vantagem Alguma Todos nós Passamos por esse estágio De ignorância inicial Para se mover Para além dele E passar ao Trading lucrativo Usem bem essa palavra Quando conversar com pessoas É necessário Que você tenha Um conceito Do que exatamente Está tentando Comprar Ou vender Se você encontrar Um nicho lucrativo Me deem exemplos De nichos lucrativos Hoje No mercado Que a gente está atuando Dois exemplos Se você encontrar Um nicho lucrativo Outros podem Rapidamente Vir para ele E reduzir seu retorno Seus lucros Estão sempre Sob ameaça Enquanto os perigos Estão sempre presentes A competição É intensa Gente Para se manter Com lucro Nos mercados E manter a equidade Você precisa Definir E programar Um conceito De operações Bem simples E a prova De balas Está aí RWA RWA Inteligência artificial Dois conceitos Dois nichos De mercado Bitcoin também Eterno também Dentro do ecossistema Agora Muita coisa Muita gente Nem sabe A diferença disso Vamos aprender agora A distância ETFs Também são Novos nichos De mercado Obrigado JTR A distância Entre preço E valor Palavras de Helder Minha longa busca Por uma vantagem Me levou A estudar A diferença Entre preço E valor O conceito É bem simples Preço E valor Não são A mesma coisa Gente O preço Pode estar Abaixo Do valor Acima dele Ou Igual Entendido Galera Isso aqui A diferença Entre preço E valor Eu não consigo copiar Desgrifem lá Tá Eu consigo sim Perdão Aí A distância Entre preço E valor Pode ser Grande Ou pequena E aumentando Ou diminuindo Em qualquer dado Ou momento Surpreendentemente Poucas pessoas Estão cientes Da janela Sempre variável Entre preço E valor Embora vejam Imediatamente Quando você Aponta para elas O conceito É simples Mas transformá-lo Em um método Operacional Não é tão fácil Assim Todos sabem Sobre o tal Do preço Você lê os números Numa etiqueta De preços Certo? Vê a cotação De uma ação Na tela Qualquer criança Pode dizer O preço De uma bala Todos nós Conhecemos preços Mas poucas pessoas Sabem definir Valor Gente E acompanhar Suas variações Então se você Pode fazer isso Suas decisões De compra ou venda Não se baseiam Somente nos preços Você pode comprar Quando o preço Estiver muito acima Do valor Olha que interessante Gente Então está aqui A sacada do homem Qual que é a ideia Então aqui De operar vendido Ok? Qual que é a ideia De operar vendido Acabou de dar aqui Operar vendido Quando o preço Estiver muito acima Do valor Interessante isso A maioria das decisões De compra Se baseia na percepção Embora vaga De que o preço Está abaixo Do valor A maioria das pessoas Compra Quando pensa Que a massa Não reconhece O valor verdadeiro Do instrumento negociado Eles pensam Só mentir A maioria das decisões De compra Se baseia Na percepção Embora vaga De que o preço Está abaixo Do valor A maioria das pessoas Compra Quando pensa Que a massa Não reconhece O valor verdadeiro Do instrumento negociado Eles pensam Que enxergam Adiante da multidão E esperam Ganhar dinheiro Quando a massa Finalmente consegue Ver o que eles Estão vendo E com isso Empurra os preços Para cima Os traders Compram Quando pensam Em algum evento Futuro Que Algum evento Futuro Aumentará O valor Do seu instrumento De negociação Vamos lá Eu me tornei Ciente do gap Entre preço E valor Décadas Décadas Atrás Durante Uma rápida Palestra Dada Por J. Peter Stendermeyer Ao ouvir Esse trader De pregão De Chicago E também É autor Imediatamente Percebi O valor Do conceito Naquela época Eu não tinha Ideia De quantos Anos Eu gastaria Tentando Incluí-lo Em minhas Operações Poucos Traders Técnicos Chegam A pensar Ao menos Sobre a Diferença Entre preço E valor Quem aí Já tinha Pensado Nisso Na sua Vida Inteira Eu aprendi Há 10 Anos Atrás Gente E vocês Como é que estão Estão Aprendendo Coisas Novas Hoje Está tudo Bem Analistas Fundamentalistas Estão Muito Mais Antenados Com Essa Ideia Mas Não A Possuem Os Analistas Técnicos Também Podem Utilizá-las Faz Sentido Comprar Abaixo Do Valor E Vender Acima Dele Vou Escrever Aqui Copiar Para Vocês Faz Sentido Comprar Abaixo Do Valor E Vender Acima Dele Vamos Lá Agora Meninos E Meninas Para Implementar Essa Ideia Temos Responder A Três Questões Como Definir Valor Como Acompanhar Suas Variações E Como Medir A Distância Entre Preço E Valor Anota Aí Gente Anota E Bota Numerado Que Eu Vou Botar Aqui Reescreva O Numerado Isso Aqui Ele Não Numerou Ele Não Botou Em Lista Tá Número 1 Responder A Três Questões Bota Aí 1 Como Definir Valor É Uma Questão 2 Como Acompanhar Suas Variações É A Questão 3 Como Medir A Distância Entre Preço E Valor Obrigado Tata Pois Bem Ah Vou Deixar Vocês Curiosos Vamos Continuar Na Semana Que Vem Eu Falei Que Ia Ser Uma Introdução E Talvez Não Teria Nenhum Exemplo Técnico Sr. Carlos Alexandre E demais Então Fiquem Esses Três Essas Três Questões Para Vocês Estudarem Como Exercício Para A Próxima Aula Tá Bom Exercício É Nada Mais É Do Que Estudar Essas Três Questões Aí E Depois Já Vai Vim Outro Assunto Gente Vai Vim Mais Técnico 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 Técnico